Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Landim, estou com o professor de ukulele dentro do projeto de oficinas culturais da Unidade de Gestão de Cultura aqui de Umbiaí. Essa é a nossa aula número 23. Na aula de hoje eu vou estar passando para vocês os acordes, a harmonia e o ritmo da música Te Devoro, do Djavan. Os acordes. A gente vai Ré maior, acompanha aqui no diagrama. Si menor, Sol maior, Mi menor, e tem uma passagem nessa música que é o Dó maior com sétima menor. Seria esse daqui. Dedo 1 na casa 1 da corda lá, eu estou tocando todas as outras cordas soltas. Depois no refrão a gente vai ter também o acorde de Fá sustenido menor. Recapitulando os acordes da música. Dé maior, Si menor, Sol maior, Mi menor, Dó maior com sétima menor, e o Fá sustenido menor. Tá bom? O ritmo dessa música vai ser três batidas para baixo, duas para cima e uma para baixo. O cara fica mais ou menos assim, vou fazer a abafada aqui. Baixo, baixo, para cima, cima, baixo, 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 para cima, cima, baixo. Observe que a primeira batida, a primeira para baixo do ritmo, ela é mais longa. Depois emenda com as duas que vêm na sequência. Então, ficaria mais ou menos assim, o ritmo. Está deixando também aqui do lado as setinhas indicando a batida. Vou soltar aqui um pedaço da música, para a gente fazer ela junto. Lembrando que sempre no final do vídeo eu vou estar deixando a... Vou estar deixando a sifra para a gente acompanhar. Vamos lá. 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 Amém. 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 Pessoal, essa foi aqui o ritmo que eu fiz acompanhando junto com a música original, tá? Música Te Devoro, de Javan. A batida vai ser normalmente uma batida para cada acorde, né? Baixo, baixo, para cima, para cima, para baixo, trocou. Baixo, baixo, para cima, para cima, para baixo, trocou. Baixo, baixo, para cima, para cima, para baixo. Baixo, baixo, para cima, para cima, para baixo. Algumas partes, a gente vai dividir essa batida. Exemplo, um refrão. Tudo que Deus criou pensando em você. Começa um si menor, né? Tudo que Deus criou pensando em você. O que eu fiz? No si menor, eu fiz o si menor só, duas para baixo. E o faço, tendo menor, duas para cima e uma para baixo. Ou seja, eu dividi a batida em dois acordes. Né? Tudo que Deus criou pensando em você. E repete, ó. E a Bia Lá já fez os dinossauros. Entenderam? Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar no finalzinho do vídeo as cifras para você estar podendo acompanhar aí. Gente, fiquem bem. Obrigado pela atenção. Obrigado por tudo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.